Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu quero fazer um desafio, a gente vai jogar Fortnite com uma conexão horrível. Na verdade existem conexões bem piores, ó, eu vou jogar nesse servidor aqui, ANLEST. Tá falando que tem 144 de ping, quer dizer, eu acho que é isso, eu não sei. Mas claro, quanto menor o número aqui for, é melhor pra conexão. A pior conexão que dá pra pegar é aqui, ó, no servidor da Oceania e, assim, vamos começar no ANLEST mesmo, que é só 144, que é bastante. O servidor aqui do Brasil é 15, então a gente vai sentir uma diferença já bem grande. Dependendo de como eu me saio hoje, o próximo vídeo com uma conexão ruim sai logo. Não quero enrolação, vamos jogar, mas já deixa o seu gostei, senão, sei lá, vão apertar a sua bola. Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, code Derequito, tá bom? Se você for comprar alguma coisa na loja, usa esse code, me ajuda muito, muito, muito mesmo a manter o canal. E é nóis, vamos lá jogar com bastante ping, conexão merda, é isso. Eu acabei de mandar uma foto do meu pé pra Melanie. Sem perguntas, por favor. E olha lá, tá 140 de ping certinho, eu pensei que não era tão preciso, assim, aquelas informações, mas aparentemente é. E, mano, meu Deus, já tô sentindo o jogo travando. Ah, não. Calma aí, o jogo... Ah, não! Meu Deus, que tristeza. Ok, a conexão é estranha. Assim, eu não sei se é pra eu sofrer tanto, porque eu lembro já de jogar em servidores com ping mais alto que esse. E, sim, eu sofria, mas não tanto. Olha, ó, essa bola aqui é um bom teste, ó. Você chuta depois, tá ligado? Ó, você passa por ela. Vamos ver o hit marker, ó. Demora um pouco, vocês estão vendo? É. O tiro registra, mas, né, com lag. Ó, pular também do ônibus é horrível. Eu tô curioso pra pegar uma AUG e, tipo, dar uma rajada e saber que eu vou acertar, mas aí o tiro demorar pra pegar é meio estiloso, tá ligado? Apesar de, tipo, assim, ser uma desvantagem. Ó, calma, calma. Au! Espera, esse cara já quer levar, já. Ó. Tá. Não é pra ter gente lá. Não sei se vai matar, mas, ó, demora um ano pra granada sair da mão. Tá, tem um cara indo embora ali. É. Eita! Tem um cara aqui. Oh! Eu... Nossa, tá bom. Matamos. Tem outro cara ali. Ele vai pegar o... Ele tá ali. Eu vi. Cadê você? Ai. Ô. Ai, eu tô preso. Pô! Sai! Meu Deus. Eu preciso fazer meu cérebro, tipo, acostumar com... Com o lag atual, sabe? Não. Não vai entrar aí, não. Não. Legal, hein, amigo? Isso. Sério que você vai fazer isso? Ele tá aqui. Calma. Não. Você não vai morrer. Ah! Quanto de vida você tem? Eu vou precisar abusar da SMG se eu quiser ter alguma chance aqui. Ó, eu vou pular do ônibus. Pulei. Demora um pouco, mano. É muito ruim isso. Uma coisa que é verdade e, mano, não importa se você não concorda comigo, você tá errado. Simples assim. É que os brasileiros são muito, muito melhor que os gringos jogando, tá ligado? E isso não só no Fortnite, né? Tipo, em todos os jogos, o jogador casual aqui é muito melhor do que o casual de lá. Tipo, não tem nem comparação. Então, meio que sim. Tecnicamente, a gente tá jogando com uma galera pior, só que, assim, com essa conexão não importa muito, né? E tem um... Ah, não. Sabre nessa conexão, não. Aí é sacanagem, hein? Ó. Mano. É nojento pra cara. Estamos no dia 9 de maio e o bagulho tá no jogo aí. Se ferrou. Morreu pra um hot dog com um peixoto nas costas. Vai, não é pra ser tão difícil assim, né? Pega essa bomba aqui pra ninguém pegar. Aham, pega isso. Nossa, essa skin não. Essa não. Oh. Eu atirei no... Não atirei no bot, que bom. Eu acho que o lag me salvou ali de não morrer pro bot, tá ligado? Porque o bot deve me lazar em um segundo, né? Eu queria saber, se alguém me expectar aqui agora, tipo... Será que eu vou estar todo travado ou os caras tão me vendo certinho? Acho que não. Deve estar horrível, né? Sei lá. Tem um cara ali. Mano, se eu... Hum... Isso. Tá de sniper pra... Ow. Ai. Uma aug aqui seria bem melhor, né? Pera, você... Ei. Isso... Cadê? O cara tá aqui. Corre. Mano, espera. Eu só preciso recarregar. Calma. Ele ficou uma bala, mano. Ah, e se fosse 130 de pinga, eu matava ele. Tá, talvez fosse melhor eu já procurar outra partida, porque tá simplesmente o lobby inteiro vindo aqui. Legal. Não tem como isso dar certo. Não tem baú aqui. Ferrou. Olha o cara ali. Não. E o cara tá... Mano. Isso. Isso. Não. Olha isso. Não. Sai fora. Me dá shield. Por favor. Ah, não. Tem um cara aqui. Vamos surpreender ele assim, ó. Eu não sei o que tá acontecendo. Shield? Com certeza, shield e SMG são as coisas mais importantes que a gente pode ter aqui. Olha, não dá pra pular as coisas. Pera. Isso. Bastante dano. Eu rushei. Não. Ah. O que aconteceu aqui? Tá bom. Deu certo. Eu devia estar todo travando na tela dele. Ele não entendeu nada. Olha, aquilo é um cara. Esses gringos, eles lutam nos... Luta não, né? Eles treta num lugar nada a ver e tem gente rushando aqui. Vem. Ai. Não, não, não. Tem gente aqui. Calma. Tchau. Eu queria muito pegar as coisas dele, mas não vai ter como não. Espera cinco segundinhos, mano. Meu Deus, ele tá com o sabre. Não. Pera. Não, eu não queria ter caído. Mano, eu queria pegar o loot do cara ali que eu matei. Olha, tem um... Tá. Isso aí. Quebra, vai embora. Isso. Vem. Não, ele... Sérião. Que bundão, hein? Que bundão. Não. Se eu morrer pra essa árvore de Natal, eu não vou entender legal não, viu? Ó, Barret. Que eu não sei se vai servir muito pra essa conexão mais suave. Tá, eu peguei um loot melhorzinho aqui. Assim, dá pra tentar fazer uma graça, né? Isso foi ótimo. Não. Nossa, isso foi muito bom. Ele tava tentando explodir um negócio ali, né? Aquilo... Não. Aquilo não, bot. Ah, espera aí então. Eu... Eu ouvi gente. Ai, ai, ai. Eu ouvi um cara. Tem um cara aqui. Pera aí, eu tenho certeza que eu ouvi. Ali, ó. É o nosso cara. Ele vai entrar no... Eu entrei. Ah! Não. O que que tá acontecendo aqui, velho? Isso. Isso. Eu queria explodir... Ai. Calma. Calma. Não! Vai pegar fogo em mim! Calma. Sobe. Olha, eu sei lá o que tá rolando, velho. Ali, ali. Vai! Isso, isso, isso. É o roqueiro. Um monte de coisa. Nome estranho, tá? Como que eu peguei cinco kills? Eu devia ter matado ele com a Barret. Não, eu nem pensei nisso. Ai. Cadê? Pera. Uh! Eu acertei o cara de Barret. Como assim? Tá, as coisas tão dando certo de um jeito muito estranho. Shotgun é melhor. Tá, calma aí. Ai. Pera. Ué? É o bot que tá tirando em... Ah, eu acho que eu explodi, né? O bagulho de gasolina ali deve ter batido neles. Olha, tem um carro vindo aqui que é melhor eu já estourar, né? Vamos, né? Com calma. Isso. Isso. Ah, isso. Fica na Storm aí, ô seu trouxa. Pera, na verdade, eu preciso de um kit, alguma coisa assim. Aqui. Ah, quer dizer. É bom, mas não é bom, né? Não é o que eu tô precisando agora. Essa casa sempre tem umas frutas da hora também. Só come um milhão. Tá, eu acho que tem um cara lá ainda, né? Mas acho que é importante a gente só ir pra safe que... Nossa, fechou muito longe. Ferrou. Ferrou muito. Pera, não tem nenhum carro por aqui. Pô, eu me recuso a jogar com 140 de ping e morrer pra Storm. Sério, me matem de qualquer jeito. Menos que a Storm. Pô, se pelo menos eu achasse um kit também, alguma coisa assim, mas tá fraco as coisas. Na real, a Storm nem me alcançou. Essa parada de correr é muito boa, né? Eita. Pera. Não acredito, mano. Mas isso aqui tá com cara de bote, né? Ou não? Não sei. Eu sei que eu matei ele. Jogador sem nome 05. Ah! Não tem como. Você tá me zoando que eu vou matar você assim. Ah, mano. Eu quase matei ele ainda. Tá vendo? Os caras são ruins. Os caras são muito ruins. Cadê os BR pra mostrar como é que jogam? Ah, essa é a minha última tentativa, hein? A última partida já foi bem surpreendente, né? Tem um cara aqui em cima. Na verdade... Sei lá da... Uh! Valeu. Eu ia falar sei lá da onde é, mas era aqui mesmo. Essa aqui eu vou jogar de uma forma burra, hein? Eu só vou ruxar e é isso. Ah, u... Ah, não. Ah, não. Você... Uh! Você tá brincando com... Ah, não. Pare aí. E pensar que essa é a conexão menos pior, tá ligado? Pode ter certeza que quando eu gravar no servidor da Oceania, eu vou pular dum prédio. Valeu, gente. Não esquece, deixa o seu gostei, se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo dia. E, ó, code Derikito. Se você usa, eu te amo, me ajuda muito mesmo. E eu vou postar foto nova no Instagram. Eu não sei se hoje ou amanhã, mas eu vou postar, me segue lá, arroba Derik. Tchau. Valeu. Até amanhã. É nóis.